Olá, Minas Gerais! Bom dia! Olha, hoje em dia está no ar com uma atração irresistível. Uma sobremesa de chocolate, chantilly e pera. Uma delícia e ainda é muito fácil de fazer. Nós vamos aprender daqui a pouquinho, porque primeiro tem as notícias do nosso estado com André Vasconcelos. Bom dia, André! E aí, Natália? Bom dia! Bom dia a todos! Uma ótima sexta-feira, fim de semana começando, que todos têm um juízo, hein? E hoje em dia começa com um acidente na BR-356, no bairro Belvedere, e a causa foi a irresponsabilidade. O acidente aconteceu no sentido...